Toda vez que vai sair o sol, eu estou esperando por você aqui, meu amor. A distância não consegue nunca disfarçar, a esperança de mais uma vez poder te amar. Só você, só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar. Só você, me conhece amor, só você sabe bem quem sou. Quando estou sozinho em casa, fico a pensar, se existe um outro alguém tomando o meu lugar. Se alguma coisa triste aconteceu, o que existe em nós só Deus consegue desfazer. Só você, só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar. Só você, só você sabe bem quem sou. Só você, meu amor. Só você, meu amor. Quando o fim do dia chega, só penso em te ver. O meu coração sozinho grita por você. Nada nesse mundo vai fazer te esquecer. Mesmo que o fim do dia, mesmo que um dia, para outro amor, eu te perder. Só você, só você, só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar. Só você, só você, só você sabe bem quem sou. Só você, meu amor. Só você, só você sabe bem quem sou. Quando o fim do dia chega, fico a pensar, se existe um outro alguém tomando o meu lugar. Se alguma coisa triste aconteceu, o que existe em nós só Deus consegue desfazer. Só você, só você que conhece meu jeito de sentir, meu jeito de sorrir, até meu jeito de chorar. Só você, só você, só você sabe bem quem sou. Só você, meu amor. Só você, sabe bem quem sou. Contatos para shows, sete sete oito um dez trinta e cinco dezessete ou nove nove trinta e cinco doze meia três. Por causa dela eu perdi um rumo, eu brinquei com o mundo, eu chorei em vão. Por causa dela derrumbei a casa, eu brinquei na braça, o fogo da paixão. Por causa dela acabei só, acabei só com o meu coração. Por causa dela acabei só, acabei só com o meu coração. Por causa dela acabei só, acabei só com o meu coração. Por causa dela acabei só com o meu coração. Por causa dela acabei só, acabei só com o meu coração. Por causa dela acabei só com o meu coração. Por causa dela acabei só com o meu coração. Por causa dela acabei só, acabei só com o meu coração. Por causa dela acabei só com o meu coração. Porque, pnahmen só com o meu coração. Por causa dela acabei só, acabei só com o meu coração. Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corro em perigo Por ela eu canto, eu sou poeta, eu sou um menino sonhador Essa mulher é meu castigo, por ela eu já corro em perigo Por ela eu sou um cantador, por ela eu sou canção de amor Por ela eu sou um cantador, por ela eu sou canção de amor Por ela eu sou um cantador, por ela eu sou canção de amor Eu convido o amigo Tinha Santos pra fazer essa comigo Deixa comigo meu patrão Romulo Silva, você é moral hein Romulo Silva, por ela eu sou canção de amor Está chorando por que meu amigo, se ela não vai voltar O que vai fazer agora, ouvir nessa canção, se não para de chorar Está chorando por que meu amigo, se ela não vai voltar O que vai fazer agora, ouvir nessa canção, se não para de chorar Se eu choro é por amor, é que todo homem chora Quando estar apaixonado, coração amargurado, de tristeza ele chora Se eu choro é por amor, é que todo homem chora Quando estar apaixonado, coração amargurado, de tristeza ele chora Está chorando por que meu amigo, se ela não vai voltar O que vai fazer agora, ouvir nessa canção, se não para de chorar Está chorando por que meu amigo, se ela não vai voltar O que vai fazer agora, ouvir nessa canção, se não para de chorar É show! O que vai fazer agora, ouvir nessa canção, se não para de chorar Se eu choro é por amor, é que todo homem chora Quando estar apaixonado, coração amargurado, de tristeza ele chora Se eu choro por amor, é que todo homem chora Quando estar apaixonado, coração amargurado, de tristeza ele chora Está chorando por que meu amigo, se ela não vai voltar O que vai fazer agora, ouvir nessa canção, se não para de chorar Está chorando por que meu amigo, se ela não vai voltar O que vai fazer agora, ouvir nessa canção, se não para de chorar Está chorando por que meu amigo, se ela não vai voltar O que vai fazer agora, ouvir nessa canção, se não para de chorar Está chorando por que meu amigo, se ela não vai voltar O que vai fazer agora, ouvir nessa canção, se não para de chorar O que vai fazer agora, ouvir nessa canção, se não para de chorar Valeu Romulo Silva, muito obrigado pelo convite, meu padrão Sucesso pra você, hein! Sucesso com Romulo Silva, por um minuto Eu sempre te chavegava e você nem me dava bola Ficava mesmo, vamos de logo em logo ir na escola Eu não ia à escola pra aprender a lição Só ia pra te ver e conquistar seu coração Primeira aula Eu me apaixonei Mesmo nervoso Eu me aproxonei Você se lembra Você se lembra Depois que terminou o nosso colegial Já vem na pré escola, primeiro e segundo grau Na universidade e pós-graduação Eu não tinha desistido Eu não tinha desistido de ganhar seu coração Mas você foi Embora e me deixou Um estudante Que sempre te amou Você se lembra 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 Música Romulo Silva Eita, é nóis, aqui de novo, é Romulo Silva Ao vivo E o barulho é esse Hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou farrear Cair na cantaia, se tem hora pra voltar Vou tomar cerveja e vou dar uma taradinha Vou beijar na boca e dançar com a gatinha Hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou farrear Cair na cantaia, se tem hora pra voltar Vou tomar cerveja e vou dar uma taradinha Vou beijar na boca e dançar com a gatinha Rebola, rebola, rebola mulherada Aqui eu tô chegando, não é pra ficar parada É bola, é bola, é bola mulherada Aqui eu tô chegando pra cair nessa balada É bola, é bola, é bola mulherada Aqui eu tô chegando pra cair nessa balada É bola, é bola, é bola mulherada Aqui eu tô chegando pra cair nessa balada Ah, moleque, ah, moleque O barulho é esse e todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 é o piriguete Ah, moleque, ah, moleque O barulho é esse e todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 piriquete Hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou farrear Cair na candaia, você tem hora pra voltar Vou tomar cerveja e vou dar uma taradinha Vou beijar na boca e dançar com a gatinha Hoje eu vou sair, eu vou curtir, vou farrear Cair na candaia, você tem hora pra voltar Vou tomar cerveja e vou dar uma taradinha Vou beijar na boca e dançar com a gatinha É bola, é bola, é bola, mulherada Aqui eu tô chegando, não é pra ficar parada É bola, é bola, é bola, mulherada Aqui eu tô chegando pra cair nessa balada É bola, é bola, é bola mulherada Que eu tô chegando pra cair nessa balada É bola, é bola, é bola mulherada Que eu tô chegando pra cair nessa balada Ah, moleque, ah, moleque O barulho é isso e todo mundo mexe Ah, moleque, ah, moleque Quebra, 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 periguete Olha o sonhado, negão, como cima! Eu sou da zoeira e não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto o meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida, vou lá pro cabaré Eu sou da zoeira e não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto o meu som pra tocar na avenida, eu tô de bem com a vida Vou lá pro cabaré, eu sou da zoeira e não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto o meu som pra tocar na avenida, eu tô de bem com a vida Vou lá pro cabaré, eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira e corto da bagaceira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira, eu sou da zoeira e corto da bagaceira Eu sou da zoeira e não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto no meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida, tô lá pro cabalé Eu sou da zoeira e não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto no meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida, tô lá pro cabalé Eu sou da zoeira e não posso dar bobeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto no meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem com a vida, tô lá pro cabalé Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira e gosto da bagaceira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira e gosto da bagaceira Eu sou da zoeira e não gosto da bombeira Eu chego chegando do jeito que ela quer Eu boto o meu som pra tocar na avenida Eu tô de bem vó vida, vou lá pro cabaré Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira Eu sou da zoeira e gosto da bagaceira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira, encosto da bagaceira Eu sou da zoeira, eu sou da zoeira, encosto da bagaceira Alô Lucas Costa, meu patrão, essa é moral E essa vai para todos os corações apaixonar Se ela ligar por outra vez, diga que eu não estou E vejo uma história qualquer, diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí Mas se ela insistir em voltar a ligar, pode dizer que eu morri Mas se ela insistir em voltar a ligar, pode dizer que eu morri Não quero falar com ela, entre eu e ela, tá tudo acabado O nosso sonho passou, e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela, tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Se ela ligar outra vez, diga que eu não estou E vejo uma história qualquer, diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez, pode dizer que eu saí Mas se ela insistir em voltar a ligar, pode dizer que eu morri Mas se ela insistir em voltar a ligar, pode dizer que eu morri Não quero falar com ela, entre eu e ela, tá tudo acabado O nosso sonho passou, e aquela história de amor ficou no passado Não quero falar com ela, esse amor por ela, tá me machucando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Não deixe ela saber que minha vida é sofrer e que eu estou chorando Depois de muito tempo acordado, já cansado de tanto sofrer Essa noite dormi um pouquinho, sonhei com você Você apareceu em meu quarto, sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e deixou-me com emoção E matando a paixão recolhida E delírios de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade Amor que saudade E de repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto Em logo desaparecer E de repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto Em logo desaparecer Quando acordei Quando acordei não te vi Que desespero As minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver E matando a paixão recolhida Em delírios de felicidade Em delírios de felicidade Em soluço você me dizia Amor que saudade De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desaparecer De repente em menos de um minuto Você se transformou num vulto E logo desaparecer Quando acordei não te vi Que desespero As minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Amor, como é triste acordar e não te ver Quando acordei não te ver Quando acordei não te vi Que desespero As minhas lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro As minhas lágrimas molharam as fronha do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você Deu bem, como é triste acordar e não te ver Valeu, meu amigo Romo Silva Por esse convite maravilhoso, meu velho Sucesso pra você, meu brother Alô, Alexandro Dias Essa música é moral, meu patrão É pra dançar Se toca Se toca Se toca Tenta mentir Tenta mentir pro próprio coração Tenta mentir pro próprio coração Se toca Tenta mentir pro próprio coração Tenta mentir pro próprio coração Tenta mentir pro próprio coração Amor, tô sofrendo Tenta mentir pro próprio coração 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 Tento mentir pro próprio coração Tenta mentir pro próprio coração E eu não sei por que minhaראira Volta meu amor, vamos recomeçar, o que passou, passou Volta meu amor, vamos recomeçar, o que passou, passou Alô Jairo, churrascaria do Nicolete Aquele grande abraço É show! Cheia de mania, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Como esse seu jeito faz o que quer de mim Não me dá o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar, você não quer? Não quer? Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Se estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Pro motelzinho você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Cheia de mania, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Como esse seu jeito faz o que quer de mim Não me dá o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar, você não quer? Não quer? Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Chiqui, chiqui, chiqui 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 E essa é mais um sucesso Romulo Silva, negão E essa vai especialmente para Suzana Show! Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Porque para a barra Reflete-se meu reflexo É você aprendendo uma só vida Compartilhando prazer Quando o coração chora É assim meu patrão Inspiração dos meus sonhos Não quero acordar Quero ficar só contigo Não vou poder voar Para que parar Para refletir-se meu reflexo É você aprendendo uma só vida Compartilhando prazer Até parece que na hora Eu não vou aguentar Se eu nunca te vi Você nunca parei de lutar Como no filme No final Tudo vai dar certo Quem foi que disse Que pra dar justo Precisa tá perto Pense em mim Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos sem te falar Mais uma vez que eu te amo Pense em mim Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos sem te falar Mais uma vez que eu te amo O tempo que passamos juntos Vai ficar pra sempre Intimidade, explicadeira Só a gente entende Pra quem fala Que namorar é perder tempo Eu digo Há muito tempo Eu não cresci Porque eu cresci contigo Pense em mim Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos sem te falar Mais uma vez que eu te amo Pense em mim Que eu tô pensando em você E me diz O que eu quero te dizer Vem pra cá Pra ver que juntos Estamos sem te falar Mais uma vez que eu te amo O tempo que passamos juntos vai ficar pra sempre Intimidades, brincadeiras, só a gente entende Pra quem fala que namorar é perder tempo eu digo Há muito tempo eu não cresci, eu cresci contigo Pensa em mim, que eu tô pensando em você Me diz, o que eu quero te dizer vem pra cá Pra ver que juntos estamos em te falar Mais uma vez que eu te amo Leve esse show para a sua cidade Sete, sete, nove, nove, três, cinco Doze, meia, três Ou oito, um, dez, trinta e cinco, dezessete Quanto mais um tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto É por você Que canto Quanto mais um tempo passa Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais um tempo passa Quanto mais um tempo passa Mais eu gosto de você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto É por você Que canto Se apaixonar Romulo Silva Por um minuto Me chama Me conta Me diz Como vai Sua vida Mas diz a verdade Com jeito Pra não machucar Me engana Me engana que sente saudade Que ainda não me esqueceu Que seu amor ainda é só meu Confesso que eu tinha razão Confesso que eu tinha razão E você estava errada Desfaça Desfaça Não diz Que esse outro Te faz mais feliz Me engana Me esconde A verdade Sonhar é melhor Que sofrer Mente pra mim Me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo É fantasia Que eu te tenho Todo dia Que eu nunca Te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais Que antes Pelo menos Um instante Quero ter você Aqui Leve esse show romântico Para a sua cidade Confesso que eu tinha razão Em você Estava errada Desfaça Não diz Que esse outro Te faz mais feliz Me engana Me esconde A verdade Sonhar é melhor Que sofrer Mente pra mim Me ajuda Me ajuda a viver Deixa eu pensar Que isso tudo É fantasia Que eu te tenho Todo dia Que eu nunca Te perdi Eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais Que antes Pelo menos Pelo menos Um instante Quero ter você Vem aqui Aqui Amém. É show! Ao vivo pra você! Eu não preciso de você O mundo é grande e o Deus te espera Não é você que não é linda na primavera As flores lindas que eu sonhei no verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abeço Juro por Deus não encontrei você mais não Cartas na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei ele de pedra Só pra te ver sorrir pra não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci do velão, minha macanheira Quem é você pra derramar meu manguza Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na madeira Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a fome com maleca e mariola Fazendo versos Bendilhado na viola Porém nos berços do meu velho vassoura Alô Tito Menezes do forró passo a passo Aquele grande abraço, negão Você é moral Eu não preciso de você O mundo é grande e o Deus te espera Não é você quem vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus não encontrei você mais não Cartas na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Não sabe tu que eu já tirei ele de pedra Só pra te ver sorrir pra não chorar Você foi longe E machucando provocou a minha ira Só que eu nasci do vela minha macaira Quem é você pra derramar meu manguza? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na madeira Ninguém melhor que mestre Oswaldo na madeira O suar te criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a fome com a leque e mariola Fazendo versos, bejilhado na viola Porém nos versos do meu velho vassoura Música 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 Música